Oh 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 Everybody was comfortable Eu não era capaz de fazer qualquer negócio para agradar aquela menina. Mas é que a gente podia fazer. E aí, busca perto? Continua na minha, amor? Já deu uma já ligada. Vai jogar fora tudo que nós conquistamos por causa dessa piranha, meu irmão. Não é piranha não, Zé. Não é mulher, mano.